Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Hoje temos looks no provador da Renner, que eu sei que vocês amam, que eu sei que vocês adoram, que eu sei que vocês gostam muito. Inclusive, gente, eu tô toda de Renner hoje, ó. Então, blusinha da Renner, sainha da Renner, tô toda Renner, nem te conto, meninas. Hoje eu tô toda Renner, aproveitei pra dar esse spoiler no vídeo, tá? Hoje eu tô toda de Renner, mas, gente, sinto informar, esse look aqui é coleção passada, não é de agora. Mas nós vamos conferir juntas, né, o que a Renner tá trazendo aí pra primavera e verão de 2022, tá? Dicas de tendência, dicas de combinação de cor, como combinar cor complementar, cor análoga, como combinar estampa, como, né, várias peças, um look. Eu sempre, gente, ó, eu sempre falo pra vocês, né, combinar peças, a gente usa uma pecinha no look, usa com o outro. Então, é um provador bem útil e cheio de dicas de tendências e cheio de dicas pra vocês usarem no dia a dia de vocês, tá? Então, aproveitem muito esse provador, tá? Tenho certeza que vocês vão amar. Bora lá conferir junto comigo tudo que eu trouxe de Renner pra vocês hoje. Primeiro look do nosso provador, gente, esse lookinho maravilhoso da Blue Steel. Quando eu peguei, eu pensei, não vou gostar, né, porque eu já achei meio pelado, mas, assim, não é pelado, olha. Olha que lindo, ele pega bem aqui pra cima, ó, não pega, assim, uma parte da barriga que eu me sinta desconfortável, sabe? Eu achei que eu ia achar ele pelado, mas eu não achei. A estampa é linda, super a cara do verão, olha isso, muito lindo, laguinho, flores, né, então, assim, recortes, que é tendência da primavera, verão 2022. Então, a gente tem recortes aqui, né, uma das tendências que vão continuar, já tava vindo bastante aí no inverno, então ela vai continuar agora. E olha que linda essa manga, nossa, gente, muito linda, é da Blue Steel e tá R$179,90. Eu me apaixonei, achei lindo, dá um babadinho ali na barra, né, pra dar toda a diferença, né, um arzinho mais romântico pro look. A gente tem aí algumas características românticas e sexy, né, esse recorte, ele já é mais sexy, já vai ali pro estilo mais sexy. E aí a gente tem flores, né, floral é mais remetendo aí pro estilo romântico, babado, a gente já tem mais uma vibe romântica. Então dá uma misturada bem legal na medida, né, esse estilo aqui, essa, essa, esse modelo, né, essa vibe de sexy eu gosto, né, que é bem de boa. Então a gente tem um decortinho que não é muito, tem esse recorte que também não é muito. Então a gente tem aí uma referência só do estilo sexy misturada com romântico. Aí pra mim funciona, eu gosto bastante, né, que eu sou total estilo romântico, mas nesse caso aqui achei que funcionou super bem. Bora de mais um lookinho, esse aqui, gente, é todo da Marfino, tá? A blusa está R$69,00 e a calça, acabei de ver, o preço eu esqueci, R$159,00. R$159,00, eu que fiz esse conjuntinho, combinei com essa blusinha aqui, cru, né, nesse tons neutros, que também é tendência da primavera-verão 2021, os tons neutros, e combinei com essa calça, que ela também tem um tom neutro, um cru, com um pouquinho, assim, de um verde oliva, um verde militar ali, tá? Ó, e aí ficou bem bonito. As duas peças são da Marfino, tá? Eu gostei muito da calça, achei a calça muito linda. Eu até achei que ela tivesse um cintinho, mas não tem. Eu acho que deve ter, mas acabei, eu não tenho, sei lá. Acabei, se tem, ficou pra trás. Ó, muito linda ela, tem bolso, eu gosto muito de peça que tem bolso. A gente fica com um lugarzinho pra botar a mão, né, fica muito bom, eu gosto bastante. Vou mostrar pra vocês agora como que ela fica, como que ele ficou, ó. Combinação de cor complementar de novo, porque a gente tem um verdinho aqui, né, na calça, e aí eu tô combinando com uma sandália vermelha, então a gente acaba fazendo aí uma combinação de cores complementares, tá bom? Ficou maravilhoso o look, eu gostei bastante, ó. Consegui aí achar os looks mais elegantes, um pouco mais formais aí pra vocês, né, saindo um pouco aqui nesse shopping que eu tô, que é no Rio Mário em Fortaleza. Ele tem bastante opção PP, então acabei conseguindo montar uns looks diferentes e tal, pra todo mundo. Inclusive com a Tia Magda também, que ainda não assistiu, tem vídeo meu e da Tia Magda. Eu com 33 anos, a Tia Magda com 50, e a gente fazendo looks iguais aqui na Renner. Tem na Renner, tem na Zara, tipo, muito legal, então assistam, tá? E é isso, gente, quero saber o que vocês acharam desse lookinho. Olha, dona flor de orquídea aparecendo por aqui, minha cor, uma das minhas cores da paleta, né, gente? Olha só, R$159,90, da Marfino, vestido maravilhoso, super lindo, ó, babadinho ali na barra. Fiz uma combinação de cores análogas, né? Ó, maravilhoso, vermelho com rosa. Muito lindo, gente, tô apaixonada. Eu tô apaixonada por esse provador da Renner, né? Acho que não teve nenhum look ainda que eu não gostei, que eu não tenho amado muito. Esse aqui, principalmente porque tá na minha paleta, ó, então tem esses botões aqui em marrom, e esse detalhe do cinto aqui também em marrom, tá? Marrom e um bege, que eu achei que ficou bem bonito, eu gostei bastante da proposta, ó. Amei o look, não tenho nada para reclamar deste look, gostei muito, tá? Na verdade, não gostei tanto do cinto, talvez eu... Eu estaria mais feliz se o cinto não tivesse isso aqui, se fosse só o rosa mesmo, sabe? Eu não sei se essa é a minha paixão pela cor ou tudo mais, mas eu preferia sem esse detalhe. Não sei se dá para colocar de lado, se dá uma melhorada, é, acho que dá uma melhorada, né? Colocando de ladinho aqui, mas achei bem lindo, o tecido é bem gostoso, é da Marfino. E eu falei o preço já, né, cento e... agora esqueci o preço, mas acho que eu já falei. Agora, por que eu vou achar esse preço? Não vou. Acho que é... quanto cara, tia? R$179? É. Acho que é R$179, gente. Só confirmando com a produção aqui, agora minha tia tá me ajudando. R$139, mas amei, amei mesmo. Lookinho todo da Marfino, blusinha da Marfino, maravilhosa, achei linda, tá? R$119, gente, não achei o preço muito amigável, não, achei a blusa bonita, mas achei o preço um pouco salgadinho, tá? E a calça, essa calça roxa, R$179, já coloquei um mocassinho ali para, né, dar um upzinho no look, trazer referência lá para cá, né? A gente tem um pouquinho de laranja aqui, então eu peguei o laranja lá do pé e trouxe para ornar aqui com a parte de cima. Quando eu vi essa calça, eu achei que ela ia ser bem linda, mas assim, acho que ela deixou a desejar, tá? Apesar dela ter deixado a desejar, eu ainda tenho mais uma blusa para a gente provar com ela, tá? Aqui eu fiz um look bem colorido, verde com roxo, sim, tá? Bem coloridão. E ainda coloquei laranja lá no pé, mas aí eu vou fazer um look menos colorido para vocês com essa calça, tá bom? Para vocês terem uma noção. É assim, eu gostei, gostei. Compraria? Não, não compraria. Não gostei ao ponto de levar a calça e o look todo para casa que seja, entendeu? Não gostei a esse ponto, ó. Ela tem tipo uma sainha, então aí, para quem não gosta de mostrar bumbum ou alguma coisa do tipo, ela é legal, tá? Mas assim, eu não levaria. Não ficou assim uma coisa que eu amei de paixão, tá? Mas uma opção de look, né, gente? Ó, ok, ok. Olha, trouxe essa blusinha, gente, mas vai ser rápido, porque isso aqui é muito transparente, tá mostrando todo, todo o meu seio. Tive que puxar ela bem para trás, assim, ó, tá? Ela tá 99, então a outra opção de look que eu ia trazer para vocês era essa. Mas eu tenho que ficar segurando, porque não ficou muito grande a minha numeração, só que ela tá descendo e aí aparece meu seio inteiro. Vocês não estão entendendo o rolê, tá? Mas aí eu trouxe ela para vocês darem uma olhadinha também, ó. Eu continuo com o mesmo mocassin e aí eu trouxe uma blusinha branca para, né, ficar mais fácil aí de combinar, de combinação e tudo mais. Ó, o que vocês acharam? Gostaram mais com a branca ou mais com a coloridinha? Eu acho que eu gostei mais com a branca, apesar da branca estar, assim, acabando comigo, né, porque ela ficou grande. Eu gostei mais com a branca do que com a verde, tá? Eu gosto muito de cor, tá? Mas eu gostei mais com a branca, achei que ficou mais bonita, sei lá. E essa blusinha tá R$99, tá bom? Mais uma opção aí de look com a mesma calça, mais outra blusa, uma blusa colorida e uma blusinha mais neutrinha aí para vocês. Mais um modelinho vestidinho da Blue Steel verde, gente, gostei. Um verde não tão militar, né, mais ali com um verde musgo, assim. Olha que lindo. Todo de florzinha, todo coloridinho, né, uma vibe bem gostosinha, assim, de verão mesmo, ó, floral. Bem lindo, combinação de cor complementar, já fiquei logo com a minha sandália vermelha, que eu amo de paixão. E, ó, combinou super com ele, muito lindo. Ele tem um decote mais quadradinho aqui, ele também, ele... Dá, eu acho que dá aqui para usar ciganinha, mas para mim não dá porque ficou, ficaria grande se fosse ciganinha. Assim, do jeito que tá, tá ok. 159, da Blue Steel, tá, gente, ó. Eu achei bem bonito, gostei muito, ó. Tem aqui também flores na manga. Bem maravilhoso. Vou mostrar... Ai, bateu o braço. Vou mostrar para vocês aqui, ó, tá, nesse espelhão, porque aí dá para vocês verem o look por inteiro, né. Ali dá para ver só uma parte, aqui dá para ver por inteiro. Eu gosto, usaria super no meu dia a dia, achei esse desenho de flor e pássaro aqui muito lindo. E o caimento dele é bem bom, o tecido dele é bem gostoso. Olhando de costa aqui agora, eu acho que ele está grande, tá. Achei que ele ficou um pouquinho grande, olhando agora a parte de trás. Eu não tinha reparado, mas achei agora que ele ficou grande. Mas é bonito. Eu usaria muito, inclusive, assim, né. Só o problema dele ter ficado um pouquinho grande ali na parte de trás mesmo. Olha que lindo esse look da Cortellet, gente. Ele está R$179,90. Eu achei maravilhoso, inclusive, né. Olha só. Muito lindo. Achei ele um pouco decotado demais para o meu gosto. Mas ele tem uma cor maravilhosa, ó. Preto, vermelho. Bem bonito mesmo. Já são cores mais clássicas, né. Aquelas cores que todo mundo gosta, todo mundo usa. Então, esse aqui está bem facinho de quem não é muito chegado em cores usar. A única cor, assim, mais vibrante que a gente tem nele é o vermelho. Então, para quem não gosta tanto de cores, é uma boa ideia para começar a usar cores aí, né. E como não começou a usar a vermelha também, né, gente. Olha só. Achei que ele ficou bem lindo. Usaria super. Tipo, gosto. Não é um look que eu descartaria da minha vida, não. Eu usaria. Mas eu achei ele um pouquinho largo, sabe. Acho que eu precisava que ele fosse um pouquinho mais justo. Então, eu peguei o PP, de qualquer maneira. Mas eu acho que eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais justo do que ele está. Mas ele ficou bem bonito, ó. Bem maravilhosão, né. Gostei. Quero saber o que vocês acharam dessa opção aqui da Renner. Ó. Eu achei bonita a estampa. E achei que, para quem não gosta tanto de cor, pode começar a introduzir cores na vida com ele, sabe. Eu sei que tem bastante gente que tem medo das cores, mas ele ficou bem bonito e combina com tudo, né. Ó. Dá para combinar com várias cores. Dá para tacar uma bolsa azul aqui, uma bolsa verde, um sapato verde. Já vou colocando cores, né. Já estou falando para quem não gosta muito de cor, mas deu certo. Amei. Bom, último look do nosso provador. Esse aqui da Marfino, que eu não gostei, gente. Eu achei ele lindo. Quando eu vi no provador, né, no manequim, eu achei lindo. Mas aí lá vem aquele negócio, né, de me deixar reta. O decote quadrado eu achei maravilhoso. O tecido eu achei maravilhoso. A estampa, as cores. Achei lindo, lindo. Naqueles tons neutros, tendência da primavera-verão. Tem aquele detalhe ali, ó, antes do babado, que assim, maravilhoso. Mas eu não gostei, tá. Eu não usaria. Para mim, ele ficou muito largo e não faz muito o meu estilo. Se eu tivesse aqui um cintinho, né, na mesma cor, no mesmo tecido, alguma coisa assim. Ou um tecido, um cintinho de corda, por exemplo, eu já animaria mais. Mas assim, deste jeito, não é o meu mood. Vocês sabem, né. Vocês sabem que eu não gosto de vestido muito reto, que não marca, que não cintura, que não traz nenhuma valorizada para o corpo, né, na verdade. Mas eu sei que muita gente gosta de usar vestido assim, mais soltinho, nessa vibe. Ele tem um decote muito bonito. Então, assim, para quem gosta desse tipo de vestido, vale super a pena. Sem contar que aqui eu achei que deu uma apertadinha no seio, tá. Então, assim, tudo bem. Não gosto, mas ele tá lindo. Tanto que eu peguei ele para provar, eu achei ele muito bonito. Então, eu descarto só por isso mesmo, tá. Porque não é o tipo de vestido que eu gosto, que me agrada. Mas ele tá muito bonito, ó. Tá muito bonito. Então, é isso, meus amores. Mais um provador finalizado com sucesso na Renner. Eu quero saber o que vocês acharam desses looks, se vocês gostaram. Quais combina com vocês, tá. Se vocês conseguem pegar as dicas que eu dou aí de tendência. Se vocês gostam dessas dicas, tá. Eu sempre trago dicas, vocês sabem, né. Provador sempre útil, com muita informação para vocês. Contando tudo, trazendo um pouquinho aí do meu conhecimento, né. De consultoria de margem, de coloração, de coloração pessoal. Então, eu trago um pouquinho desses, né, desse meu conhecimento para vocês. Para ajudar vocês aí também na hora de vocês escolherem uns looks. Para ficar mais fácil, né. Dica sempre boa, gente. Dica boa é dica compartilhada. Então, conta para mim o que vocês acharam desse provador. Quais looks vocês usariam, quais vocês não usariam. E, hoje eu quero fazer uma pergunta diferente. Quais desses looks vocês acreditam que não ficariam bom em vocês, mas que vocês provariam. Tipo assim, ai, cara, eu acho que não ia ficar bom em mim esse look, mas eu até que eu provaria para ver como ele fica, entendeu. Tipo assim, provaria. Conta para mim, tá. Hoje a gente tem uma abordagem diferente desse provador. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!